Descanso com tranquilidade financeira. E para entender mais sobre o assunto, estamos recebendo o advogado especialista em Direito Previdenciário, Carlos. E claro, contamos com a sua participação. Boa tarde para ele, boa tarde para quem está em casa, para poder a gente esclarecer todas as dúvidas. Seja bem-vinda aqui ao Pode Entrar, Carlos. Tudo bom? Para mim é um prazer ter aqui a sua presença, principalmente porque você é uma pessoa muito querida para mim e para a minha família. Obrigado. Porque ele é casado com uma pessoa muito especial, que é a Day, eu adoro, né? Mandar um beijo para ela e para os seus filhos que estão assistindo a gente nesse momento. Mas vamos iniciar o nosso bate-papo para que os nossos telespectadores em casa possam saber quais são as principais formas de contribuição para a aposentadoria no Brasil. Bem, hoje a gente tem vários tipos de segurados, né? Da Previdência. Inicialmente, o segurado mais clássico da Previdência é o segurado empregado. Todos que têm a carteira assinada, já vem ali o desconto em folha, a própria empresa já faz a contribuição, o repasse a mais, fecha a contribuição e aqueles vínculos na carteira, eles são registrados. Eles são registrados por um certo período, né? Então, todo que tem vínculos na carteira são computados para fins de aposentadoria. Essa é a forma clássica. Existem nós, profissionais liberais, advogados, contadores, profissionais avulsos. Hoje, muito típico também o profissional, aquele profissional do carro, do aplicativo, que trabalha de forma autônoma, de forma liberal. E tem também como ter a sua aposentadoria, né? Todos nós, trabalhadores, na verdade, no Brasil, tem como. A gente tem a regra da compulsoriedade, ou seja, do contribuinte obrigatório, todo mundo que tem alguma atividade remuneratória, que seja de forma autônoma, ou seja, com vínculo empregatício, tem que contribuir para o INSS. Essa contribuição é obrigatória, aqui no Brasil, a gente não tem essa faculdade de contribuir para aquele que presta serviço, para aquele que tem qualquer atividade remuneratória. E existem os facultativos, que são aqueles que não prestam atividade, mas querem se albergar, querem se proteger da previdência, querem um dia almejar uma aposentadoria, num eventual momento de invalidez, ou de deficiência, pedir um benefício por incapacidade, que era antiga auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, no caso de uma gravidez, ter o salário de maternidade concedido. Então, você tem como, sim, pagar o INSS. O INSS, ele é um seguro, tanto que é o Instituto Nacional do Seguro Social, que isso fique bem claro. Então, a gente tem um caráter contributivo para ter depois uma prestação, uma retribuição por meio de uma prestação previdenciária. Então, não é só na aposentadoria, mas o INSS, ele alberga vários outros tipos de benefícios, e aquele que é um contribuinte regular, que pague em dias, em caso de uma eventual convalescência física ou impossibilidade de trabalho, você vai ter direito ao benefício. E como contribuição, né? Como é que essa contribuição, na verdade, deve ser feita ao longo da vida do trabalhador? Porque, então, é possível ajustar as contribuições ao longo da vida para melhorar a vantagem financeira da aposentadoria? E como isso pode ser feito na prática, né? Bem, aqueles que têm carteira assinada, em regra, a contribuição é feita com base no que está registrado na carteira, né? Então, fica meio que vinculado ao que está na carteira. Você pode contribuir a mais? Pode. Você pode ir lá pegar a mesma alíquota, a alíquota de 20% no caso, e fazer uma sobrecontribuição para ter uma aposentadoria melhor. Sim. Aqueles que não querem fazer essa contribuição para o INSS, ele pode ir através de um banco e fazer uma previdência privada, uma previdência complementar. Aqueles que são autônomo, como disse anteriormente, advogados, médicos, profissionais liberais, de modo geral, ele pode contribuir com o valor que ele quiser até o teto do INSS, que é o que hoje? Em 2024, esse teto teve um reajuste. Que foi atualizado, né? Que foi atualizado, todos os anos tem. Geralmente, a atualização do teto do INSS é a atualização da inflação. Foi um índice de 3,71% e o teto foi para 7.786, se eu não me engano. Então, hoje é o teto do INSS. Então, eu como advogado, quero contribuir para o INSS, que contribui, então eu tenho que pagar uma alíquota de 20% sobre esse valor, que dá aproximadamente 1.557 reais. Então, se eu permanecer esse pagamento ao longo de toda uma vida, uma extensão de mais ou menos 40 anos, eu vou ter uma aposentadoria próxima ao teto do INSS. Então, dá para se organizar, sim. E é possível, é também importante para o público de casa saber se existem limites máximos e mínimos de contribuição ao INSS, se até meio que explicou, e como eles podem afetar o valor da aposentadoria. Existe. O teto já está dizendo, né? É 7.786,02, se eu não me engano. Sim. Esse é o valor de hoje, 2024. O que acontece muito com médicos. O médico presta um serviço hoje para um hospital A e para um hospital B. Certo. No hospital A, vamos supor que ele já ganhe 10 mil reais. Então, aquele hospital, ele já contribui com o valor do teto. Ele pode pegar essa contribuição e informar para o hospital B que não precisa mais contribuir, porque a contribuição, o máximo, é o teto. Certo. Então, não há como contribuir a mais almejando uma aposentadoria maior no INSS. Se quer uma aposentadoria complementar, o certo é ir para o banco ou para alguma instituição financeira que você possa contribuir e, no futuro, aquele banco lhe pagar um benefício como se fosse uma aposentadoria complementar. Mas no INSS, o teto é esse estabelecido pelo governo que hoje está nesse valor, de 7.786. E o mínimo que hoje pode se contribuir para o INSS, inclusive com carteira assinada após a emenda constitucional 103, é o mínimo do salário mínimo. Antigamente, quem fazia meio expediente e tinha carteira assinada e a empresa contribuía com base naquele valor, aquele valor ingressava para o INSS como menos do que o mínimo. Certo. Mas aquela contribuição era validada para fim de aposentadoria. Hoje, não. Mudou. É, quem faz meio expediente e a empresa contribuiu abaixo do mínimo porque contribuiu com salário de meio expediente, vai ter que fazer a complementação para que aquele mês seja validado como contribuição. A gente tem aqui o Pedro Quadros, telespectador, que está aqui através das nossas redes sociais. Boa tarde, Mônica. Tudo bem? Sou trabalhadora informal e gostaria de saber como funciona o cálculo de contribuição para a minha aposentadoria. Estou ligado, não pode entrar. Obrigada, Pedro. Pronto, perfeito. Pedro, se você é um trabalhador autônomo ou individual, e que exerce sua profissão de forma autônoma, você pode pagar 11% com base no mínimo. Certo. Você entra lá no site da Receita Federal ou então pesquisa pelo Google. GPS, que é Guia da Previdência Social, barra INSS, e lá tem um código. Você vai contribuir como contribuinte individual à líquida de 11%. Se você deseja uma aposentadoria melhor, acima do salário mínimo, essa líquida de 11%, ela já pula para 20%. Então, para quem quer garantir pelo menos um salário mínimo para fins de aposentadoria, 11% do salário mínimo já é uma boa contribuição. O que eu converso muito com meus clientes é a necessidade de previsibilidade de algo que possa acontecer. Não só para fins de aposentadoria, como para algum benefício que você possa ter necessidade dele. Inclusive a pensão por morte, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, é muito importante o trabalhador brasileiro, aquele que não é carteira assinada, o trabalhador informal, ter essa consciência financeira de contribuir pelo menos com o mínimo. Mas se você quer contribuir com um valor maior... Por que não? Pode, é possível. Pode, só que essa líquida também muda de 11% para 20%. E normalmente muitos profissionais, inclusive muitos jornalistas, optam por um contrato em forma de pessoas jurídicas. Mas quais são as vantagens e desvantagens para os trabalhadores que aderiram ao contrato com pessoas jurídicas na contribuição para essa aposentadoria? Não, ontem mesmo recebi uma pergunta dessa. Não existe. As regras de aposentadoria, elas são feitas para todos. O que vai mudar entre categorias são só as contribuições, a líquida de contribuição. Certo. Então, lá você como... Se for um MEI, microempreendedor individual, ou se for uma microempresa, ou uma sociedade simples, lá vai estar... No valor da contribuição, já vai ter o percentual do INSS. Que pelo aplicativo já pode ser observado. Pode ser observado. E o seu contador também pode informar um valor maior para fins de recolhimento previdenciário. Certo. Essas alíquotas das empresas, eu não sei exatamente todas elas, mas elas começam a partir mais ou menos de 11%. Mas quem vai informar melhor os valores e de acordo com a faixa de renda é o seu contador e aquilo que você quer aplicar. O empresário, assim como o jornalista, que tem CNPJ, ele tem um pouco mais de liberdade para informar isso para fins de prolabora, ou seja, para fins de rendimento pessoal e contribuir para o INSS. Assim como nós advogados também. Entendi. Em regra, quem recebe um valor superior ao teto é ideal cobrar o teto. Até para evitar uma futura execução fiscal de um valor que não foi condizente com o patamar de ganho mensal. A José Falmeira também está ligada com a gente. Boa tarde. Quero saber se existem benefícios ao contribuir para planos de previdência privada em comparação com a previdência social. Um tema muito importante. Obrigada, José. Foi muito esclarecedor aqui pelo nosso advogado, né, doutor Carlos? Se você tiver dúvidas também que a gente não deu para abordar aqui, pode seguir já as redes sociais dele. Já fica aí a dica, né? Para tirar maiores dúvidas, informações e contato também no vídeo. Vamos deixar aí a sua rede social desde já, né? Vou até abrir aqui. Pode repetir para a gente. Carlos Magalhães JR ADV. Carlos Magalhães JR ADV. Vou abrir aqui para vocês enquanto ele responde a pergunta da Josefa, né, que é sobre os planos, benefícios ao contribuir para planos de previdência privada. Pronto, Josefa. É, tem uma pergunta muito importante, Mônica, e a todos os telespectadores, porque quando eu falo para os meus clientes a necessidade de contribuir para o INSS, muitos acham que é uma contribuição perdida, né? Principalmente quem é contribuinte individual, profissionais liberais, porque quem está com a carteira assinada já contribui de forma compulsória, né? Já é descontado ali do seu salário. Mas qual é a grande vantagem da previdência social em relação à previdência privada? A previdência privada, ela só vai lidar ali para fins de cálculo no futuro de uma aposentadoria, que você pode resgatar o valor total ou você pode diluir aquele valor em prestações mensais, como se fosse uma aposentadoria. E em alguns planos, esse pagamento diluído, ele tem um limite daquilo que você acumulou. Ou seja, você pode colocar 15, 20 anos, você recebeu 15, 20 anos, acabou a conta que você fez, ou seja, aquilo que você acumulou ao longo de 30, 40 anos, se foi pago ao longo de 15, acabou o benefício, não há mais o que ser pago pelo banco. Então, tem que fazer um planejamento bem mais adequado em relação aos planos de previdência, ver quais são as justiças financeiras que vão dar um valor remuneratório bem mais compensador. A minha previdência é de um banco público, é caixa econômica, por quê? Porque eu não tenho como prever que um banco pequeno daqui a 20, 30 anos vai existir. É importante ressaltar que as pessoas não caiam também nos golpes e nas ofertas que tem para a internet. Clique aqui, né? Aquela facilidade, e você vai garantir a sua aposentadoria e acaba sendo enganado, né? A Amanda Werner, para fechar aí a nossa entrevista e dúvidas dos nossos telespectadores, uma maravilhosa boa tarde, tem uma dúvida sobre como funciona a regra de cálculo para o microempreendedor individual, o famoso MEI, né? Que vai mudar na contagem de tempo. Gostei do tema. Obrigada. Agradeço também. Na verdade, o MEI, ele, como eu disse, as regras de aposentadoria, elas são uniformes. Hoje, a mulher precisa ter, desde 2023, com as regras da Previdência, que vem aumentando. A mulher passou de 60 para 62 anos de idade e o homem continua com 65. O que mudou é, aquele homem que antigamente, antes da emenda, e a mulher que tinha 30, 35 anos de contribuição, já podia pedir aposentadoria independente da idade. Hoje, não. Tem que ter a idade mínima de 62 para a mulher e 65 anos para o homem. Mesmo que tenha seus 30, 35 anos de contribuição, se não tem essa idade, não vai poder pedir. No caso do MEI, ele entra para a regra geral. Quem é contribuinte da Previdência, ou como MEI, é contribuinte individual ou facultativo, e aí vai. Tem que ter, a partir da emenda constitucional, o homem, no mínimo, 20 anos de contribuição e a mulher, 15 anos. Então, 15 anos para a mulher e 62 anos de idade, 20 anos para o homem e 65 anos de idade. O homem que é contribuinte da Previdência, antes da reforma, ele continua ainda com os 15 anos, e não 20. Então, se você tem uma contribuição, basta ter uma contribuição, anterior a 2020, o seu tempo de contribuição, mínima, será 15 anos para fins de concessão da aposentadoria por idade. A antiga aposentadoria por idade, que é a mesma regra de 65 anos. Está aí todas as dúvidas esclarecidas, para maiores informações, você pode seguir aqui a rede social, olha só aqui, as informações no Instagram, você vai seguir carlosmagalhãesjúnioradv, olha aqui, mandar aqui um abraço mais uma vez para a esposa dele, dizer, né, que inclusive, o homem é empresário, gente, ele tem um apartamento maravilhoso em Pedro II, juntamente com a família, eu quero mostrar as fotos desse apartamento e mandar um abraço, porque em breve, a gente vai estar lá com o Pode Entrar também, fazendo uma programação especial para a locação, não é isso? Vamos, sim. Olha aí que espaço maravilhoso. Então, obrigada e siga lá as redes sociais, vamos deixar a entrevista também disponível no nosso canal no YouTube e também no nosso Instagram, PGM Pode Entrar. Sucesso. Muito obrigado, Mônica. E bom trabalho. Tchau. E bom trabalho.